A polícia apresentou hoje três homens acusados de praticar roubos na zona rural do nosso município. Não é essa matéria não, não é essa matéria não, né? É, então, vai acontecer o seguinte, ó, depois eu vou chamar essa matéria aí, essa que eu chamei agora. A próxima matéria aí é sobre furtos, furtos em veículos. Pessoal sabe onde? Na vigilância sanitária aqui na cidade. Roupas deixadas no estacionamento da vigilância sanitária levantam suspeita de que os ladrões pernoitaram por aqui. Os muros são baixos e não há câmeras de vigilância, nem alarmes. O furto só foi percebido quando os servidores chegaram para trabalhar nesta segunda-feira. Seis carros foram arrombados e as baterias foram levadas. Os veículos são novos, cinco pertencem à frota de combate à dengue. O prejuízo vai ser também considerável e recursos que poderiam estar sendo aportados para melhoria na qualidade da saúde do nosso município acabam sendo destinados para recompor frota de carro, recompor frota de equipamentos na unidade básica de saúde e a gente acaba constantemente sendo alvo de marginais. A Secretaria Municipal de Saúde já tinha uma licitação em aberto para a compra de baterias novas. Já o serviço de reposição de vidros e funilaria e pintura não estavam previstos no orçamento. E esse prejuízo vem justamente na época do ano em que o combate à dengue precisa ser intensificado. Esses carros não estando na rua com as nossas equipes de endemia, consequentemente quem é o maior prejudicado é a população. Esse ano com furtos nós já gastamos mais de 100 mil reais e ainda não calculamos o prejuízo desta ação dos vândalos na vigilância sanitária. Nós ficaremos com esses carros inutilizados por um período que ainda não conseguimos apurar. Dois freezers onde ficam guardadas amostras de alimentos e também de animais mortos foram arrombados, mas nada foi levado. Segundo a Secretaria de Saúde, as amostras já tinham passado por análise e não haverá perdas nos processos. Perto da vigilância sanitária há muitos mocós, inclusive no Teatro Municipal Abandonado, onde a polícia já fez apreensões. A PM foi acionada, mas a população também pode ajudar. É bom a gente estar sempre atento, saber que são baterias novas, que os preços de bateria do mercado são relativamente altos e ninguém faz milagre, ninguém vai vender uma bateria por 50 reais de uma caminhonete que custa mais de 100 mil. Então a população realmente precisa estar atento a isso, olhar a procedência e a origem desses bens que vão adquirir, porque pode ser inclusive as nossas baterias que foram furtadas dos nossos carros, que devem estar em circulação aí no mercado. Então vamos vender onde? Na rua? Não vamos ficar marcando, vamos vender em algum lugar, em algum estabelecimento comercial. E quem compra isso aí é mais sem vergonha do que quem vai lá cometer o furto, porque você está dando emprego para o bandido. Então se você, cidadão de bem, decente, correto, se deparar com uma cena dessa, um cara com um jeitão de noiado, andarilho, vendendo, tentando te levar uma bateria, ah, quer comprar? Não pensa, meu amigo, no lucro para você mesmo. Não fique pensando só nisso, entendeu? Pensa que esse cara lesou alguém, em uma hora ou outra ele vai lesar alguém da tua família. Ele vai praticar um furto no seu estabelecimento ou na tua casa. Então esse negócio de vantagem fácil, né? Ah, custa 500 reais e eu comprei por 100 e eu ganhei 400. Parabéns. Se é isso que você quer para a tua vida, para o futuro dos seus filhos, ótimo. Continue assim mesmo. Agora, se você é correto e decente, ligue para a polícia, tá? Para a polícia ir lá prender se sem vergonha que está vendendo um produto e recuperar os bens do pessoal, né? Da prefeitura. Da prefeitura.